27 segundos. O que pode ser feito em 27 segundos? Bom, dá pra contar uma piada. Casamento feliz é que nem nada, e gasmer, nenhuma separa. Atender um chamado no telefone. Aí, o Cine Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Fazer um pedido. Eu gostaria de fazer um pedido. É, pensando aqui, algo rápido, de preferência simples. Boa, brigadão, é bacana. Pois 27 segundos é o tempo médio em que o atacante Aloysio permanece com a bola nos pés em um jogo do Brasileirão. A média de Neymar, atacante do Santos, campeão nesse quesito, é de 2 minutos e 42 segundos. Em nove jogos, Aloysio iniciou como titular em três partidas. Contra o Bahia, jogou 79 minutos. Contra o Inter e Atlético Goianiense, ficou no banco, mas não foi utilizado. Em nenhum dos nove jogos, conseguiu reverter em gol as chances que teve. Contra o Botafogo, por exemplo, duas chances claríssimas. Essa no primeiro tempo e essa no fim do jogo. No Engenhão, a média foi de 1 minuto e 40 segundos de posse de bola. Eu acho que faltou um pouco mais de tranquilidade na hora do gol. Então, na situação que ele teve. Mas é um cara que está lutando bastante para reverter isso. Um cara que todo mundo gosta, está trabalhando firme. É difícil, nunca vejo ele chegando atrasado. É um profissional que está querendo ajudar a gente. Tenho certeza que vai dar a volta por cima. São 26 finalizações. Destas, 9 certas e 19 erradas. Mesmo assim, continua sendo o artilheiro do time na temporada. 14 gols. Todos assinalados no estadual. Aliás, o último gol de Aloysio aconteceu dia 29 de abril contra o Joinville. Nesse jogo, válido pela semifinal do Campeonato Catarinense, Aloysio deixou dois. E é no estadual que Aloysio costuma se dar bem. Foi artilheiro da Chapecoense em 2011. No Campeonato Brasileiro do ano passado, deixou a sua marca quatro vezes. Em relação a passes, Aloysio tem aproveitamento de 73%. O time, 88. Ele comete mais faltas do que recebe. Ao contrário do time que é um dos que mais recebe falta nesse Brasileirão. Aloysio já cometeu 18 faltas. E sofreu oito. Sendo que uma delas terminou em pênalti a favor do Alvinegro. Ah, Aloysio gosta de uma banheira também, viu? Dos 29 impedimentos marcados contra o Figueira, seis teve a participação dele.